Ah, tiktok eu tenho faz tempo Aí você continua postando coisa lá? Demorou, ô cefador Eu posto pouco Eu postei mais uma zoeira de São Paulo lá Que deu bastante rio, mas de jogo mesmo Não dá muita coisa não Entendi A sétima oponente tem que pegar Vasco e um baú, caralho Difícil essa Não cair em lar do luxo Lar do lixo Petrão Diz aí Vamos ganhar a primeira aqui Cadê o Rafa? Ele tá Não mostrou algum No grupo ele falou que eu já tô entrando Aí Na próxima eu entro, abri o live aí já ou Petrus? Abri nesse momento Tá, então Live luxo é aqui ó Bora Vamos então Safer Na próxima eu chamo você E o my life Depois não vai jogar o mundo velho Pra vocês verem a favor Abre life aí também Rafa Larga de ser otário Abre life ou life? Ou me life? Abre life Abre life ou my life? Ah Ah Esse negócio que o paraquedra abre muito em cima É É ruim hein Para de ser chorando ué Eu vim aqui pra reclamar Por que você quer cair mais rápido Pra morrer mais rápido? É ué E aí Kenshin? E daí? Tô chegando aí Já te protejo Cê pegou um loot aí? Alguma coisa? Vem Petrus Vem Petrus Vem Petrus Vem Petrus Vem Petrus Tô no segundo andar já Cê tá no terceiro? Como é que sobe aí ué? Na escada ué Ali na escada Petrus Na escada Petrus Vem Petrus Vem Petrus A escada que eu peguei para no segundo andar Pera aí Meu Deus velho Meu Deus velho Me ajuda velho Pera mais não Pelo amor de Deus A capa é uma só viado Não tava na coisa do lado ali ué Meu Deus Isso Jorra em mim vai Delício Abre life aí Rafa vai Vai que embora Pera aí Poxa Já tá cheio já velho Não tô mexendo mais Cara guloso Pera aí 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 Hino Aguha Que música A música Tava no lobby ali Ah Eu silencio aí Nem sei o que que é Live de fortnite Sempre com a bomba Mas aí o negócio, quando você postou, você postou o short, o mesmo short do YouTube, idêntico no Tik Tok? Como é que foi? Você não mudou nada? Não. Nem a música, nem o escrito? Não, não. Ai, banana dos deuses. Comi a banana dos deuses. Ai, que maravilha. Será que era do Poseidon? A banana entrou? A banana dos deuses. Ah, agora não dá o telefone. Fora. E deixa ele daí, Pé. Não pode deixar. Ô, Rafa, você tem adicionado aí na Epic? Não sei se você tá aí. Doni 1212. O meu é Petros MG. Ah, isso aí. Pode ser também. E aí coloca ali, exclamation do Neil. Vamos, galera. Trampar, cara. Trampar, cara. Aí, você acha que tem chance de dar merda eu repostar aqueles meus shorts lá? Cara, não aconselho, não. Ou você muda, né? É, eu mudei a música e o escrito. O short é o mesmo. Eu não aconselharia, né, cara? Porque eu já passei por isso. Mas, às vezes, você dá sorte. Não aconselharia você não fazer. Beleza, N. Tô com 70 dólares, eu acho. É, você tem que sacar esse daí. Aí, depois, eu mando o bala. Eles estão falando que a monetização lá do Stocktock lá é melhor, voa mais. Ah, quem pode dizer isso é o... O marido da secadora, o Rosivan, ele faz live lá, pô. É? Aham. A live no TikTok? Não é vídeo, não é vídeo, não é vídeo. Hum, tá. Que hoje em dia é isso, né? Galera não tá vendo vídeo nem nada. É, vídeozinho de 10 segundos ali. Máximo 1 minuto. Contratar a doidinha do... Do radar, aí. Depois eu coloco o link ali, eu vou reservar lá. Tá. O bombom. O bombom, bombom da secadora. O bombom. A N. Quero jogar com você de novo, hein, pai. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ah, Pedro, só não arrumar treta aí. Quero que o Rafa entre logo. E a ceifadura. Não tô vendo ninguém. Vamos mais pro centro, então. Ah, então. Tô fazendo exatamente o... Olha o que apareceu aqui, ó. Ativa o seu negócio de ouvir barulho ainda, né? Tá, tá. Ah lá. Só os bot brigando lá. Acho que não era bot não, hein. Ah, os caras estavam me atirando aqui a distância. Ah, mas é bote. Mas é tão bote assim também, né? Dá um tirinho de vez em quando, pai. Pra dar uma... Dá uma fingida. O que é isso aqui? Olha aqui a banana dos deuses. Ai, banana dos deuses. Isso é bom mesmo. O canhão de mão azul aqui. A espingarda, é isso? O chicotinho aqui. É, o chicotinho que catava 50 metros de você, você dando chicotada no cara. Vou aprender a jogar com ele ainda. Vou matar todo mundo. Ah, dois. Ó, mastriou aqui, hein. Aham. Esse era. E aí, Guga Game Player? Boa noite, cacetinho. Como é que você tá, meu guerreiro? Ó, medalhão. Medalhão da mãozinha aqui, ó. Amor. Só de boa? Jogou demais hoje à tarde. É, se você enxergue ele aí. Ali, ó. Enxerguei. Ok. Tá acima dele, velho. Tá em perto de cima, hein. Ele vai ficar voando aí. Ele tá lá na frente. Ah, ele pegou a aguinha aqui. Aguinha do amor. Vai, vazou. Tem um atrás de... Ah, não. É a nossa coisa. Acertei uma balinha nele ali que deu uma diminuída no escudo. Show de bola, Guga. Vai jogar mais hoje ou chega? Ô, Guga. Tô jogando com meu parceiro Donil aqui, ó. Não sei se você conhece ele. Tá em live lá também. Se puder dar uma força lá pra ele. Oh, yes. Fala que você foi pelo Petrus, hein. Acho que o Guga... Se for o mesmo, mesmo que eu tô pensando, tem ele. Guga Game Player. E ele aqui. Ah, eu acho que eu tenho já. Ah, não é essa? Tem um cara do ladrão do portão. Ah, é. É ladrôs de porcaria, né? O Donil conheço, pô. O Donil vou apanhar, então. O Guga já é parceiro. Vai jantar o quê de bom aí, Guguinha? Olha. A água tá pulando aí na frente. Não sei se é a gente. As peixinhas. Ah, as peixinhas? Ah, amor. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Essas snipers são aqui, pai. É azul essa espingardinha? Tem bala de sniper aí, Pets. Ó, tem medalhão ali pra cima, ó. Pra pegar a gente no low grau aqui, ó. Bala de sniper é que eu já vejo. Eu acho que ele tá ali no toscano ali, ó. Vai vir pra cá. Fez balinha só. Salve Kenshin, beleza? Bala de... Tem um 11 aqui. Pera aí, cara. Vou dropar aqui. Tá aqui no meu pé. Eu acho que é de sniper, né? Não sei. Muito obrigado. Acho que ele vai passar pela esquerda aí, não? Ali, 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 ó. Bem na escada. Três, três. Eles separaram, hein? Vamos pra cada um. Em cima do telhado lá. Ai, ai. Peles. Uma bala só? Uma bala só? Dá não. Ô, louco. Vou recuar aqui. Boa. Tô aqui pra baixo. Vai dar tempo, não. Mata eles aí. Pega devagar no cacetinho. Pode deixar. Morri. Morri. Como é que é agora? É... Espera. Acabou? Ah, morri. Tá foda, Guga. Mas se você morre, você vai pro... Desce pra eles não me matar, né? Ué, mas... Aí você fica na parte de baixo, pai. Aí você fica ruim. Sem escudo, velho. Pega o meu aí. Ah, Guga. Esse aqui não sei jogar não, mano. Segunda vez que eu tô jogando essa porcaria aqui. Enfim, só morro mesmo. Ah, tem bala, velho. Pula no lag e vai vazando, doido pulo duplo. Ah, tá bom. Eu não carrego essa porra dessa arma. Eu esqueço, velho. Tá bom. É que eu não cheguei a te levantar também. Ah, ele jogou. Ele é bem menzinho nesse jogo aqui, velho. Aliás, qual que o Pets é bom? Nem no Diablo ele... Ele jogava no Easy? Ó, o Diablo entrou na Game Pass, mano. Sacanagem. Paguei 350 reais naquela porra lá e entrou na Game Pass hoje. Fala, chefe. Ah, bora lá. Meu mouse quebrou. Cadê a acertadura? Vou chamar ela aqui. Meu mouse estragou. Meu mouse quebrou. Só de boa aí. O que é isso? É a gangue do... Gangue da Roupa Verde. Embora, bebê. Eu zerei o Diablo esses dias. Vou botar um vídeo aí essa semana. Compensa mais levar a banana dos deuses do que o... O Kit, hein. Kit grande. Só jogo pra divertir mesmo. Eu sou ruim. Ah, aqui nós também, cara. Mas a gente não se diverte não. A gente fica se ofendendo aqui. Só isso. É sobre isso. É sobre isso. Ah, jogar pra quê, pai? Aqui é só... Ah, deixa eu ver as missões aqui, peraí. Boa noite. 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 Gameplay, boa noite. Tudo bem, com você? No mundo inferior, nós vai ir lá. Como é que você tá, Jé? Só de boa? Cadê o Rafa? Não falou nem boa noite. Ele falou, fala, chefe. Fala, chefe. Não tá saindo o meu áudio? Agora tá. Não. Não. Só quando eu falo? Só quando você fala, se você não fala. Ou quando passa o motoqueiro. Mas essa não fui eu. Agora, só falar. Tamo pelo Discord, Guga. Tamo no servidor do Donil. Do Doni1112, sei lá. Bora, bora, bora. Esse ser belo. Bora, vem. Ser belo. Mel, tua boca tem, mel. Olha o Donil aqui na frente. Se tiver fazendo dom assim, olha o Donil. Agradece o motorista aí, então. Desagradeceu, Rafa. Já. Lá onde? Lá no coxo, lá. O Donil gosta de marcar lá nos mapas que tá lá no... No Firelight. Tá lá no COD, o mapa. Tem a missãozinha ali, pai. E matar alguém ali. Tem lá. Tem a missãozinha. Tem a missãozinha. O paraquedas nem chega lá. Tem que... Vou chegar só na próxima partida. De boa, Guga. Bora jogar com nós aí numa próxima. Só avisar. Meu nome aí na app que é PetrosMG. Adiciona lá depois. A Guga, assista um pouquinho a live. Então você vê aí o que ele saiu do Petros. E agora você desiste. Você vai realmente querer jogar. Esquece. Escuta o Donil, não. Porque eu não sei o que ele tá falando. Que baú que é só que é. Negócio é rifle. E aí, Gê? Tá jogando alguma coisa hoje ou nada? Bom, iFood. Saudades, saudades. Testou a Zéia. Saudades de jogar com o Rafa pra ver o movimento dos iFoods de Curitiba. Só eu começar a jogar porque desaparece. É feriado amanhã, né? Galera já começou a pedir as pizzinhas. O Donil deve ter pedido alguma daí também. A semana inteira. Ó, tem cara aqui. Deixa eu roubar aqui. Aí, valeu. Que que é isso aí? Tem um player aqui? Que safado. O Papa Kill, sai fora, Gê? Boa, Nildo. Boa noite. Tudo bem aí? Como é que você tá, meu guerreiro? Pega aqui, ô, Pets. Fala, chefe. Pets é muito escudo. Meu Deus do céu. Tô falando que ela dá uma balinha nele e ele morre. Tô pôr na atadura aqui. Calma aí, cara. Cuscus é bom, hein, Nildo. Não gosto de pizza. Apenas cuscus com feijão. Cuscus com feijão? Diferenciado. Ô, que que é isso aqui? O que aconteceu aí? Ah, explodiram os negócios aqui. Alguém aí precisa de escudo? Vem aqui perto de mim. Para aqui perto de mim, ô. Eu não vou conseguir fazer agora, não. Dono e as dancinhas. E aí, Samuraki? Boa noite, cara. Bem-vindo à live. Valeu aí pela presença também, Gabriel. E aí, Leandrão, beleza, mano? Salve, Renan. Beleza, galera? Vem cá, vem cá, vem cá. Por que vocês foram embora? Eu quero gozar, vem cá. Desculpa a secadora. Só as meninas aqui. Ui, meninas. Sobe. Melhorou, Gabriel? Pronto. Ô, Jéssica. Jé, obrigado aí por entrar nos membros Pai de Queijo. Valeu, bem-vindo à família Pai de Queijo. Muito obrigado, Jé. Ó, vai ter um escudo aqui. E aí, vamos para onde? Valeu pela presença de todos aí. Tudo beleza, Samuraki. E aí, vamos para onde você quiser, Rafa. Só marcar. Vi lá que você postou que vai dar uma parada com os vídeos. Ô, Samuraki, deu uma cansada também? Vai manter só as lives na Twitch? Não do branco. Foi mal, Jé. Sei lá, não sei se você gosta. Tem gente que não gosta de ser chamado pelo nome. Pai de Queijo está duplicado. É, eu percebi isso já. Está duplicado a sua voz, Pai de Queijo. Duplicado? Botando o Discord, me muta em alguma coisa aí. Uai, só se for o chat do jogo é aberto aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui, eu acho que também tem um negócio que eu tenho que ativar. Eu ativei um pouquinho. O bate-papo de voz aqui está desligado. Tá bem ruim. Vê agora, fala aí, Pai de Queijo. Alguma coisa? Não, está duplicado ainda. E eu desliguei aqui o som do desktop. É, minha live está aberta então, não? Não, nem cheguei na sua live ainda. Não, que cuzão. Que cuzão. Valeu demais pela força, Jé. Obrigado aí por virar um membro, uma famíliazinha, Pai de Queijo. Ainda é a live dele ainda. Meu som está duplicado aí para vocês, galera? Está dando representante na voz. Obrigado, Jéssica, né? Vou agradecer com o seu nome agora. Entendi, Samuraki. Dá desânimo mesmo, né? Mas, sempre que tiver vídeo novo lá dos GTA, dos que você estiver jogando, vou dar uma acompanhada lá. Bora dar uma força. Fala, cara. Fala, fala, fala. Para mais alguém aí, está duplicado? Ah, não, mas está duplicado para mim agora, na live, e não está mais não, né, o Leandrão? Aqui, olha. Se está só para mim, não tem problema não. O pessoal da minha live aqui está normal. Foda-se o Leandro. A cefadora está quietinha. O que foi, cefadora? Nada. Bora, Guga. Vamos matar geral. Esse pé aqui. Cheiro. E quando é que sai o próximo vídeo aí, Jéssica? Eu acho que hoje, hein? Ah, saiu o vídeo dela hoje? Não tinha visto. Vou lá dar uma conferida. Ela está jogando um RPG novo lá, um... Esqueci o nome. Tipo um Conan. Achei legal aquele jogo lá da Gé. O que é o que é? Banana é com o Donil. Ele come sem nem usar a boca. Falhei, 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 falhei. Ah, meu Deus. Foi, pegaram o bananão aí? Você está com o sangue baixo, meu amigo. Vem aqui. Eu não tenho atadura. Vem um tiro. A banana aqui, caralho. Banana é para isso? É. Opa. Donil e a banana. Espera aí, Donil. O cara só me deu um tiro. Também 10 de life, porra. 75, né, velho. Caldinho de banana, hein? Ah, pô. Tem um... Esse da trifadora é, cara. Para equilibrar um pouquinho, né? Porque a voz do... Jesus Cristo, cara. Oh, respeito, hein, galera, hein? Vou ficar triste, assim. Ah, mas a gente só prometeu o negócio que o Leandro não foi lá, pô. Que negócio? Que negócio? Tem queijo aqui. Que negócio? Agora é que negócio. O Leandro me distratou, cara. Me declarei para ele ali na sua live. Ele ficou me desmerecendo. E aí, João, beleza? Ficou sem graça. Ah, já está fazendo live igual você, Rafa. Já disse que... Não, está sem voz. Tem cara ali? Tem, eu vi um correndo ali. Não vou lá, velho. Ah, está nadando. É o negócio da bolha. A gente vai dar a volta aqui na... Na cidade grande aqui, que tem... Está tendo treito aqui, ó. Preciso de munição. E aí, mago, beleza? Bem-vindo, irmão do Dan. E aí, ó. Como é que você está, magão? Jogador de Myth of Empires. Vai jogar hoje ou nada, mago? Aê, pai de queijo. Bora, time. É isso aí. Eu ia ter a mãe dos meus filhos. É, o Petrus todo... Todo fogoso naquele dia, né? O Leandro recusou, cara. Proposta indecente ali. Nem faço mais também. Levaram os armários. O que é isso aqui, cara? É isso aí, João. Aba sim. Mal começou. Mas levaram o que lá da base, ô mago? Tá com isso aí? Tá tendo treta aí? Ah, ceifadora... Ah, tô atingando esse negócio. Chubou alguma coisa. Alguém viu um pistolão aí? Precisa de um pistolão. Ah, isso aí eu tenho aqui, hein? Não. Falei. Falei pistola, cara. Pistolinha, uma Glock. Uma pedidinha. Glockzinha. Suave, macia. Alguém quer levar o Gozo? Eu vou deixar o Gozo aqui, ó. Tem umas latinhas aqui, ó. Não lembro o que era. Cura, cura. É escudo também. Aí cura, é escudo e life. Ó, tem uma coisa aqui. Putz, chubaram a torre ainda. Aí não, hein? Caralho, essa se entrega hoje tá foda, hein, ô. Mas eu falei assim, só começar a jogar que eles aparecem. Véspera de feriado, né? Ó, deu boa até agora. Ainda bem que eu não tô jogando esse negócio aí, hein. Ô, Petra ignorou a live dele. Eu falo, velho. Ignorei quem? O cara passou na sua live, foi aí, e você nem te juntaram, velho. Ô, Leandro? Cadê? Tô vendo nada aqui. Aí não, hein. Não vou lá mais. Leandro? Vai, foi hoje, ô! Ah, onde vocês estão? Tô modificando a arma aqui, não tem missão. Tô modificando. O que que é? Como é que faz isso aqui? Você põe na arma e na parte da R... É que aí eu tô no PC aqui, né? R2, R2 aqui. Eu tô no PC também. Tá bom. Você clica bem aqui, aí você vê ali o que que você faz. Hum, interessante. Põe milha e coloca... Chamei ele de linha gostosa, perguntei se estava prontinho para acertar os meus feitos e ele ignora o caramba, velho. Quando que foi isso que não aconteceu aqui, velho? Fala de novo, pergunta de novo. Aí não, hein, Petrus. Bora, galera. O Lightbot bloqueou, será? É, capaz. É. Os efeitos de Ray Tracing estão ligados? Como assim, Renan? Tem Ray Tracing no Fortnite? Passa a call aí, passa a call aí que eu vejo, você tá ligado? Efeitos de Ray Tracing? Caraca. Ah, foi hoje. Entendi, mago. Chato, hein? Mas vocês vão reconstruir? Vocês vão entrar no outro clã lá? O que que vocês vão fazer? Um abraço para o iFood. Ah, você veio ali, mano. Vamos subir ali, sem favor. Porque os caras aí estão... Patrocinando o canal do Rafa aí. Olha o chat, pior gamer. Na minha live de hoje aqui? Eu não tenho nada aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Sem favor. Obrigada. Obrigada. Só tem nove vivos, hein? Nove vivos. Nove vivos. Ah, tem como sair só um do clã. Entendi. Já usei o recurso. Não, mas... Mas pode ser que seja no PC, né, ô Leandrão? Netalhadura estandor. Ah, vou pegar essa netalhadura estandor aqui. Isso, ó. Nossa, o que é? Bora voar? Ou você e o Pelé já saíram do clã, Mago? Como é que vocês fizeram? E aí, Fire Sun, como é que você tá, Mestre? Eu taco, só de boa? Bem-vindo à live aí, boa noite. Voando. Pulou. Peguei. Vem, Petson. Tá acabando, Petson. Tem outro vindo, Daniel. Vocês saíram voando sei lá de onde. Voando. Aqui em cima. Vai tomar banho, filho da puta. Eu vou morrer desse jeito. O cara não morre? Filha da mãe. Morreu. Não, graças ao Petson vai ganhando. Sobrevivi. Sou um sobrevivente. Retorne ao lobby, por favor. Boa. Você viu, Leandrão? Pau quebrando, pau comendo. Eu vou no meu próprio ritmo, né, cara? Não precisa de nada. Ah, claro que tá difícil. Eu vou no easy, né? Tá no easy. Tá no modo easy, Leandrão. Escrevi o Petson no chat aí, ó. O Nightbot já manda real. Nessa aqui, acho que foi só dois, Fire. Não dá, não dá, Leandrão. Meu Deus do céu. E aí, Leandrão? Tá com o peixe de molho aí? É a segunda vez que eu jogo, Fire. Eu não sei jogar esse jogo aqui ainda não. Tô aprendendo. De roupa verde. Eu não quero só eles. Aí. Tô apanhando aqui. Tipo, os caras saíram voando ali, sei lá de onde. Aí eu tive que ir correndo. Perdi a luta final. Vamo aprendendo aos poucos. Cadê, Renato? Deixa eu ver. Devia tá jogando o Myth of Empires com o Mago aí. Tava ganhando mais. Mas valeu pela presença aí. O mestre otaku do Roblox, né, mano? Fire Sun, a lenda. Você joga Fortnite também, Fire? Tem no Play 4, né? Aí Charlie. É, Natalie. Agora eu tive Ra scene,AGUE spectacle de herói, Creio na live do cidadão aqui, né? Dá um likes. vem me amar aqui nós compramos para não ter trabalho aí sim o nosso está aqui está marinando o foço zero estava no modo passivista do COD quem viu jogando até chama de hacker, pela minha visão em mira de sniper abate alvos a longa distância abate alvos até no outro jogo, no outro mapa do jogo, aí sim com humildade, bateu lá no teto e voltou boa Fire e aí galera, o que vocês estão jantando hoje? fala aí Fire, Gé, Guga o Nildo gostei do Petos do dia que ele falou na live lá caralho, você não mata ninguém você é mó ruim o maluco já tá gostando da live? sai fora molequinho nervosinho nossa, geração Tik Toker e brava pode nem brincar mais só faltou falar que eu estava sendo gordofóbico olha a minha mochila boa Fire, jantou o que de bão aí hoje? é a cabeça do Wolverine passou a passou o adido da cara da Barbie aqui na live do Andrão do Andrão não daqui ninguém é que esses dias eu entrei na live do Donil e cheguei xingando ele nossa você joga mal demais vaza desse jogo aí um cara que estava no chat começou a me ofender tipo, não vaza daqui então se você não está gostando aí o Donil começou a rir lá eu comecei a zoar o moleque não, filho larga de ser nervosinho, cara sou parceiro dele aí aonde? aonde vai cair Monte Olimpo toda vez que tem que cair o busão passar longe aí, fudeu agradece o motorista e vamos salve, Humberto espero que o Júnior valeu, mano deve estar nas configurações de vídeo vamos ver aqui, Renan espera aí ó, tá gente indo lá não, lá é onde o amor acontece, Renan teste com mochila sem alça carregada ao infinito e ao lente valeu, Leandrão pelo superchat aí, cara tá chato, hein, Leandro tá chato, hein, Leandro chatão você, cara feijão, arroz, macarrão e peixe aí sim, faltou só batata frita, hein, velho até deu fome aqui agora pedi um iFood ali pra atrapalhar a live do Rafa deixa eu abrir aqui o cover draw nossa, tô voando aqui ainda não cai nunca o que que é banana? tenho duas o maluco tá voando se o Daniel quer eu quero, mas não agora se eu for ver peraí, deixa eu pegar pegar uma arma aqui eu não tô conseguindo pegar uma arma e tem um cara correndo aqui perto de mim meu Deus do céu o que que eu tenho que fazer aqui? a arma não acerta longe a arma não acerta longe a arma é de ouro caralho oi, rapa vou matar o pinto aqui, rapa o pinto o pinto do meu pai o pinto do meu pai pode ter uma garganta a arma é de ouro o pinto do meu pai a arma é a arma é e do lado desceu vai lá em cima, velho nossa, ai, que bala peguei lá em cima agora eu quero aquele bananão o péageo tá matando aqui pelo menos tá matando a gente be raivaio Eu sou jogador pacifista, eu consigo ganhar a partida sem disparar uma bala, discípulo de Dalai Lama aqui ó, não peraí, tô indo aí, levar a banana, só atualizar aqui o rank do Nate aqui, obrigado pô, mais uma vez aí o querido Leandrão, é nóis pai, rapaz que ele tá com Zeus? Tô sem munição, mas os bichos, os bonecos droppa Quase morri pulando aqui Balu, cê viu que balinha? Bora Gabriel Deixa eu ver se atualizou, atualizou aí ou... Pera lá, pera lá, quase a bunda Tome Gabriel Bras, beleza? Deixa eu ver se eu zelf se posi Tomei, só por cima Tomei, só por cima Sofrá, o sol Tomei, só rar E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu sou muito cego, velho. Aê, atualizado. Valeu, Leandrão. tem que matar com o negócio do nem eu sei o que eu fiz aqui oxi ai já corre loirinha, corre, salve Dan aqui em baixo tem tiro aqui pra esquerda e pra direita belezinha Dan se não for bot eu vou morrer vem aqui pra cá galera pelo tanto ainda tô com a banana que eu deixei pra tu dá um tiro no pé do Donil Donil já é meio manco jogando normal imagina se eu der um tiro nele ó ó ó não atira em mim não caralho me dá sua banana me dá sua banana safadora obrigada para aqui tem que ir calma que isso? vai ter uma vem aqui galinha eu preciso de tu vem aqui vem aqui vem aqui ó tão bonitinha vem aqui cadê o Petrus? Petrus? tô tretando aqui do outro lado sozinho tem uma galinha aqui ó ai lobo solitário é o que é Chuck Norris né velho galinha tá me dando mal baile bom demais Dan vai lá vai lá recuperar a base de vocês hoje ô Donil você fez essa de pegar galinha? o que? você fez essa missão de pegar galinha? não sei tem uma missão de pegar galinha cadê? noooz zoa a mulher do Donil deixei uma aqui embaixo peguei o ovo ovo peguei vários vamos ao outro ovo como é que pega a galinha? ah é só chegar perto e apertar o quadrado né? vai na balada a galinha está da loza ah agora entende porque que você está correndo atrás dela ah peguei agora peguei peguei a galinha Petrus pegou e soltei a galinha Petrus vixi mapei a galinha Petrus tadinha da galinha não faz isso com a galinha cara ai vocês vão mudar de clã lá? já conversou com o Dan? deixa ai eu pega e soltei a galinha pega isso daqui Petrus quando é que vocês vão jogar de novo ai? vai jogar essa noite? na plate chegando seu chadeiro ah todo mundo está com escudo né peifadora cadê você? a galinha não deixe o sacrifício dela ser em vão sim eu vou pegar ela ai ó obrigada já que eu sacrifiquei eu peguei a carninha dela o que você estava precisando de um de um buffzinho ai que eu seja apareceu e travou aqui ok aqui ó e ó e e e ó o medalhão, o medalhão perto, é ai que droga de tosse vieram reviver aqui, dois carros do lado do negócio que eu resolvi é, vamos enfrentar aqui o medalhão, vamos pra cá então, vocês vão fazer live hoje, o mago? tem que ver, pessoal amanhã é feriado, vocês devem virar a madrugada inteira jogando vou chegar nessa preta aqui, joga uma bomba do lado do teto, só pra nós ver o povo tá engraçado aí, né? tá louco aí tem outro mais em cima lá, tá sem escudo, quebrou o escudo dele já tava aí, atirou em mim para quieto, para quieto não, vindo boa tá tá aqui ué, por que que não levantou? tá bastante coisa aí, ué eita, aqui tem coisa, hein ah, que graçado aí aqui tem coragem mas eu não vou agora não, depois eu vou tudo por que é? eu não tô com uma espécie tá precisando de vida, aqui ó nossa ta precisando de vida, aqui ó ó ó, tem escudo aqui ó ó, tem escudo aqui ó Tá do lado aqui já Do lado a gente vai Carreguem as armas E vamos que vamos Salve Rei Pelé, salve Paulo Braga Beleza seus tops Tô em live aqui com o meu amigo Petros Olha o trem, olha o trem Esse é o canalinho lá Ou será? Alguém quer kit? Ai caramba Tem inimigo ai Petros? Tem aqui na frente Mas ele tá perto ou longe? Longe, o bot tá procurando ele Vamo lá Vamo lá Vamo lá Quatro esquadros frio hein Preciso de munição hein Preciso de que? E rifle Eu? Eu tenho aqui O que que tá pedindo a munição? Eu? Petros aqui ó Na sua frente Obrigado Eita, vai ficar sem não? Eu tenho 408 munição Desculpa hein Eu não sei como Não sei onde acha Ué cara, é só você passar Quando você mata os cara As munição dropa no chão É que eu não matei ninguém né Ah é Esse que é o problema né Aqui eu tô pela resenha Esse negócio de violência não é comigo não Aqui eu tô pela resenha Esse negócio de violência não é comigo não Olha ali ó Ali ó Ali ó voando Tem cara aqui Lá em cima Derrubei Feito Levanta aqui ó Atrás da moitinha do amor Porque o negócio foi feio aqui No meu lado O cara deve tá com a lendária Veio Pra ele jogar bem só falta um ponto de queijo Mas Só tem esse pequenininho Aqui ó Eles não tão na safe tá Alguém tem life aí mano? Eu não tenho My life Vou jogar aqui ó Ali ó Aqui ó Daniel ó Meu Deus do céu Fica junto galera Cadê tu? Tom Mas não tô aqui ó Ah você já pegou? Peguei peguei o Rafa Cuidado Rafa Cuidado Rafa Cuidado Rafa Cuidado Rafa Mata gente Vou tentar te levantar Rafa Não sei se vai dar mas Meu Deus do céu velho Toma trouxa Tirei 116 de vida dele Vai dropar munição infinita Mata o MyLife Vai dropar munição infinito Vamos avançando para a próxima safe Está muito de embaixo A safe está do seu outro lado Vai para a safe? Reviveram Bem-vindo para a safe, bem-vindo para cá Vem, 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 o Rafa Melhor a gente já se posicionar Peguei mais vida aqui Mas o... Vamos com o escudo aqui com essa... Mulherzinha aqui, ó Fico notar, ó Ela só me deu o kit Ó, mas a safe é para cá, ó Não, Rafa, a gente tem uma porra Mas a gente vai pegar os caras vindos, né, pai? É que a safe vai fechar aqui, ó Então, Rafa A gente está onde, Rafa? A gente está na safe Tô se entendendo Tô se entendendo Ó, tem uma... Tem coisa aqui Essa doze aí é muito ruim, velho Sete, hein, galera Só tem três Aqui, ó Onde? Aqui, ó Está correndo aqui, ó Nas costas Nas costas Aqui, ó Pera da puta Está alinhado Está aqui atrás da parede Ah, caceta Tem dois ali, ó Nossa, está arrependendo a culpa aqui Mas a gente separou, pai É Ah Cuidado Cuidado Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Cuidado que ele está marcando Revive o Petrus, revive o Petrus Que eu sou de menos Não, mas você é que mata mais Eu sem jogar isso aqui, não É Eu vou me ver ele Eu estou vendo Estou olhando Ó, está um kit aqui, ó O que foi? O meu papo Nossa, eu Ó Meu Deus do céu, velho A gente separou, velho Não é pra gente ter separado Ah, vou cair Quebrei o escudo dele O sniper tá lá em cima Tá nas suas mãos, Rafa Ah, tem outro ali Teve bom, teve bom O Beto só joga bem com o Gabriel e com o André Luiz Porque aquele dia lá, só vitória Ah, mas essa daí a gente tem ganhado também Você foi pra um lado, a ceifadora foi pro outro Aí ficou eu e o Rafa lá em cima Aí vocês dois, a ceifadora caiu Aí voltou pra salvar O cara é bom o sniper Vai melhorar, vai melhorar Aquele dia o André nem jogou O Gabriel, foi o Fantomas lá Sei lá o nome do moleque Aquele dia o cara atrapalhou a gameplay de vocês, né? Não, o chatão lá O lacrador Mas não sei quem é da hora Não, o festival Esse jogo é lá Foi só o Daniel entrar Começamos a perder Difícil, né, Gabriel? Tá bom, uma em primeiro, uma em segundo Tá ótimo Ah, deixa eu ver o negócio aqui O Renan falou, o Renan É, acho que é só no PC esse esquema aí E aí, Rei Pelé, beleza, cara? Bem-vindo à live, hein? Valeu pela presença, o pão de queijo Ah, Tomachau Ah, o Tomachau é o Andrano? Sabia, não? Viajei, Gabriel Nem sabia que ele era o Tomachau, não Os negros, os negros agora Vê se dá sorte Ô, ceifadora, você faz live? Eu tenho canal? Eu tenho Mas eu tô fazendo live Não Tá postando vídeo, alguma coisa? Não No Twitch Ah, tá Ah, vou seguir você lá depois Beleza Você tá sempre jogando aí Imaginei que fizesse Live Mas depois vou dar uma seguida lá Beleza, obrigada É Melhor que ficar assistindo as Donnie Isso, vergonhoso Não Não, se for pra assistir Fortnite, Rainbow Six E qualquer outro jogo É melhor ela, né? Joga bem melhor que eu Ah, mas Só de jogar Já joga melhor que você, né? Valeu, Gé Obrigado por se manter presente aí Ficou top essa Essa foto nova aí Do canal, hein, Gé? Curti Mandou bem Oh, Ebo No Procurando a arma aqui, galera Ainda fugiu Pera aí, você falou O foda é pra subir aqui né, velho Não vem não, não vem não, que ele tá matando Só pega minha arma roxa aí, ó Cara, eu só queria subir, velho Só queria subir Porra, o Snake Snake Outro avião e Snake Não, vamos matar os caras primeiro Tô só com uma 12 falhada aqui O cara tá totalmente em cima Ah, tá em cima, em cima mesmo Como é que sobe lá? Consegui matar um Tá reanimando a C3 Graças Agora vou tentar matar aquele filho da mãe Que nem matou Tá um aqui, Donny, eu acho Aham Boa Roubamos já Ah, tem mais um? Foi o tal de Nani Nano Nome de broxa Mato de naltros Agora eu que vou ficar no loot aqui, esperando alguém me pegar Tem mais um vivo, porque eles não caem direto Uhum Tem uns tiros vindo aí de perto, hein É Bora roubar a Kill Bora Jé Foi o Leo que fez, acho que você não sabe quem é Não, quem que é o Leo? É É Bacana, ficou bem profissa essa thumb É Essa Logo do canal aí já Tá aqui, ó Caralho, o tio não me pega no cara Tinha um por aqui, ó Tinha um por aqui, ó Meu Deus, cara Salve Ariel, beleza? Obrigado pelo like aí, ó Meu lindo Pistolão aqui É aqui, Rafa, usa isso aqui, ó Eu tenho um baguinho aqui, ó Que vocês querem ainda? Que baguinho? Joga aqui, joga aqui Não, mas usa primeiro, Rafa, usa primeiro isso aqui, ó Não, Rafa Usa primeiro esse aqui, ó Esse pequeno só usa Só consegue corar os primeiros 50%, entendeu? Você usa ele e depois usava o outro Obrigado Vai Lutar contra o Eu vi um cara indo ali, ó Ah, vamos lá pra ver se Pega uma arma aqui pra lá Qua Deus, mate Vem que meu Deus do céu, né? Que foi ele, ta foda Acho que ganhou um Gui o DP mesmo, aí Caramba Chegando Aqueles que nós derrubamos Onde é que é a Avan? Tá onde? Caralho, tá com uma porra da Avan Vamos na água aqui ó Agora que eles estão sem arma Vamos lá São dois Mas foi esse filho da puta que me matou Peguei um Tá isso aí, Fador? Tá ali na minha frente, boiola Onde? Tem escondido Ele me derrubou de novo Ele tá miado Boa noite, Scorpion Como é que você tá, mestre? Bem-vindo à live aí Ele é medroso Ele é medroso Ele é bom de bala Aí, se o cara não vem junto Ai, porra E aí, Scorpion Beleza, mano? Pega o cartão Pega o cartão Pega o meu cartão Oh, as costas Oh, as costas rapa Tem outro Bosta É outro squad Putz Foi rápido, hein? Olha lá, era outro squad O cara de vermelho foi pra matar o cara Oh, tudo bem também, Scorpion? Curtindo aí o feriadinho já? Amanhã vai trabalhar Nada Vai ter guerra lá hoje No Myth of Empires ou nada? Os caras lá destruíram a base de vocês, né? Meu Deus Roubaram os armários e tudo E aí, Scorpion Vai jogar hoje Acho que eles vão Eles vão retomar a base deles lá no Myth of Empires Ah, eles tomaram a base Eles roubaram os negócios da base Não sei se invadiram O que que foi? É tipo um pau lá Só que quando você fica offline É PVP, né? A galera pode ir lá e invadir Ah, igual o DayZ É, o DayZ Não sei se ele fica online ali O seu servidor pros outros Enquanto você não tá jogando É Aí nesse aí ele fica E tem uns chinês lá Que fica invadindo a base deles toda vez Ah, o Kim fala que os caras Vai invadiando Vai defender a base deles Os caras vai tentar invadir E não sei o que É isso aí Ah, vai jogar só a segunda agora? Vai viajar no feriado? Ou... Scorpion Jogo PVP pra quem não tem vida Concordo, Jé Já fui desses Já fui desses E aí, 51 Closed Como é que você tá, o Cachaceiro? Só de boa? Vai lá recuperar seus armários Pra você sair do armário E você, Jé, já jogou jogo de PVP ou nada? Já foi viciada também? Já foi viciada também Falando que vamos pular dessas vezes? Tem que fazer uma missãozinha Ou no monte de joguinho 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 Sai do monte de joguinho Pelo menos Vamos recuperar a coroa Vamos recuperar a coroa Eu sim Vou jogar de luva Tá muito frio E aí, Onzi? Foi lá deixar um like na sua live, pai Por isso que eu nem tava vendo chats aí Chats, man Passa de uma galera, hein? Passa de uma galera, hein? Nossa senhora E aí consegue me ajudar aqui? Ah, é Tá aí Olha a boinha, olha a boinha Olha a boinha do rap Valeu, mano Tá rodando aqui a live lá, pai Abriu o baú na hora que eu fui apertar botão pra pegar a arma O cara me matou, né? Pegou a minha arma Também desisti de pvp Não tenho maturidade pra perder minha base E minhas coisas É, já é bem complicado mesmo Tem missão, tem arma? Tem Obrigado Ai, é um bote Não é um bote não Um filho da p... P*** Bora Tô sem munição Talski Também tô sem munição Aqui Eu cheguei atrasado, eu tô longe pra caramba Não, não tá nem muito não, porque a gente caiu pro final também Oh, eu tô morrendo aqui, tô com 7 de vida só Cara, veio se metendo na minha briga, mano Bem feito que morreu É maconheiro ainda, 4 e 20 Oh, eu vou morrer Tô cercado É, mas eu tô com 7 de vida no meio do mato Ai, não deu Foi o maconheiro que me matou Não deu, não deu, foi mal, galera Tinha uma 12 tosca ali Peguei uma arma, um rito de assalto com unha de sniper Olha o Scorpion Helsing aí, Gretchen Helsing Aí me quebra Scorpion das dancinhas Demorou mais pra achar partida do que na partida A tristialidade desse grupo aqui Aí o que que você jogava hoje, é? De RPG? De PVP? E você vai viajar esse fim de semana, Scorpion, ou nada? Eu vizinha, você faz hoje De boa Eu não jogo bem também Você parou de jogar o Mifel of Empires também, Scorpion? Achei que você ainda estivesse jogando com os caras lá E aí tá muito frio Tarefas, tarefas, tarefas Acerte estruturas no portão pavoroso Ah, o Conan tem PVP, não sabia É o vídeo que você tá fazendo lá, né? Acabei de voltar disso aí Portão pavoroso, o que que é? Sete Conclua uma caçada Desafio difícil esse aqui É louco, cara puta, né? Ó, roupa da hora, não sei o que Luna Aí você olha a mochilinha do cara Butterfly Essa aí é fadinha Ah, você não tá jogando mais o PVP do Conan, não? Achei que você ainda estivesse jogando É louco, eu tento agradecer o motorista primeiro Que o Rafa não consiga O Rafa é educado, né? Isso, ele é bom, hein, velho O Rafa ofende as pessoas chamando de banana Bora Foi uma arma totalmente modificada, mas é difícil de achar É, você tem que modificar ela Tem dois jogadores pra mim eliminar Legal jogo, obrigada Vem! 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 Aqui ó, pega aqui, pega aqui, tô sem arma mesmo, tô atrás de você Não, tá bom já, pode pegar ali Ah, eu tô sem arma Ah, não agora, eu só jogo PVE É, jogador verso ambiente é mais tranquilo, entendi Dá essa sugestão aí pro Donil já, que ele só passa vergonha nos jogos desses Meu Deus, é voadorzinho Tô caçando um cara aqui, velho E você, Gé, vai viajar no feriado ou nada? Seu porra, seu otário Vai, voa aí, ô trouxa Calma aí, ó Tô com um dois aqui Cara, tô perdidaço aqui, mano Ah, calaco Mataram aí? Caiu direto? Caiu É, não era do time do cara A decadora matou aqui O cara voou, foi pro céu Foi massa Que stress Tem uma asa aí? Tem uma asa aí Peguei um bagulho que eu achei que fosse... Você tem negócio pra jogar longe Daí eu põe um escudo ainda pra proteger o cara De boinha em casa, Gé, sem viagem Vou levar a molecada pra passear Crash Mas tem três filhos, mano Ó, tem cara aqui comigo, hein A hora Dois atras do lados Um morto Eu não tenho mira e eu não quero essa... Não, essa não Cara, nem consigo mais pegar ouro, velho Tô orado Brabão Essa pistolinha é muito ruim Não fala assim, Dudonil, cara Tem potencial Eu tô com ela já Olha quem tá lá, velho O Mano, eu vou lá pra ver se... A ceifadora saiu voando, mano Tá com uma missão Ah, você tá com um asa É Isso é louco O que que é esses lobos aí, é vento? É, essa aqui já é dos deuses, eu peço Então, em cada lugar tem tipo um... Um deus, entendeu? Um deus Deus Aqui é o... Céber Aqui é o céber Aqui é o céber Oooooooooooo Aqui é o cérebro Alguém joga o negócio aí Junta aí galera Todo mundo aí? Cadê o cefador? Ah, o cefador já tá cheio Não, é escudo Não, é escudo aqui, você já tá cheio Onde que eu fui? Ué, do pé tá olhando Ué Não, aqui ó É cheio das graças, né filha da puta Toma, seu otário Só uma na cara Ah, ouro Fora do tolo Ih, claro que eu já consegui Vou pegar uma banana aqui Ainda tem as canais Deve ter que fazer em uma única partida O que é que eu vou conseguir fazer? O que? Pause O que é de poderes olimpianos Armas míticas E aspectos divinos em uma única partida O safe tá fechando galera Acabei de fazer, é só que pegar um medalhão Você pega o medalhão Ele vai dropar uma arma mítica Ah, peraí, peraí, peraí Vem aqui Vem aqui A safe vai fechar em nós, galera Tamo na beirinha dela Como é que dropa o medalhão? Como é que dropa o medalhão? Meu Deus Aí, pega o medalhão Pega a arma mítica Você pegou? E qualquer outro poder olimpiano Aí vai ser Pega a asa, não sei se O raio, o quanto Não sei Eu completei sem saber também Não sei Não, não Aí não tem problema não Toma o medalhão Não, não quero não Eu peguei sem querer Bora Oxi, tem um cara aqui Cara de coroa, velho Aí sim Mais alguém atirando Acho que não Peguei a asa dele As armas que ele tá aqui Não tem pressa não Tem asa aqui, ó Quem queria Só Só na asinha Só na asinha do amor E aí Zé Você pode acertar um tiro em você, por favor? Salve a diferenciado Obrigado aí pelo like 20 Tem carro lá em cima Tem carro lá em cima Eu posso mexer na Capa Ô louco Que 12 é essa? Galera Vem junto É um cara sozinho aqui, ó Uma 12 Arrogante Não dá, velho Fica junto, galera Ó, mói a play São dois aqui agora Bate Vaza, Rafa Vaza São três Cacetei um ali, pô Se tivesse junto Eu teria matado O cara veio e pegou dois Depois pegou os outros dois Um pouco cabal Ô, Ed Valeu pelo like 20 aí, cara Obrigado pela presença Vai jogar hoje ou nada? Bom feriado aí pra você Desculpa o Nightbot aí Não tá acostumado a receber visita Ele bloqueia o povo Nightbot trunador, velho Só de boa, Ed Vai trampar no feriado Ou vai viajar? Tem que jogar Diferenciando aí pra ganhar Pegar um rango ali Não tá acostumado a receber visita Sim Tem que jogar Com as mãos Não tá acostumada E assim Feriado E assim Semana Toda Toda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Ed, valeu demais, cara. Eu tava esperando pra pegar uma live sua, ao vivo mesmo ali, pra poder virar membro ali com você, mas aí como você faz live na madruga não coincidiu, né? Aí eu falei, ah, vou ficar esperando não, o Ed é parceiro, merece todo o apoio aí, vou deixar um membro ali pra ele, mesmo offline mesmo, que aí já prestigia, valoriza o seu trabalho ali, dá uma força pro canal também, né? É nóis parceiro, tamo junto sempre. Ih, putz, você tá com dengue, velho, que foda, hein? Mas você tá bem? Tá tratando? Tá precisando tomar soro na veia ou você tá de boa? Já tá bem? Tô pegando fogo. Melhoras aí, cara, se cuida. Dengue é complicado. Mas eu vou deitar aqui, mas eu vou deitar aqui, mas sua live roda até o fim. Valeu demais, Ed. Mas preocupa não, velho. Preocupa em melhorar, tomar um soro aí, pra você ficar bem. Tratamento em casa? Então tá bem. Não, é só deixar. É só deixar ela. Ela para, socorrer. Vai nem jogar nada nesse feriado, então? Depois eu pego esse negócio. Me dá a sua dor, assim. Quase me matou. Dengue é brabo, né? Dá fraqueza pra caramba. Mas espero que você fique bem aí, maninho. Para, você tá mó iloratadina. Coceira. Coceirinha básica. Não tratou ela. Tem nem energia pra jogar, então? Não, não. É, você tá tendo nada pra contratar, não. É, sai de hidratação é bom. Tomar um banho ali com sal de lavanda. Tô zoando. Aí ia ser top, hein? Sal de banho. É, dengue é difícil mesmo, o Edge. Mas é bom que você tá conseguindo tratar em casa, velho. O Zoré precisava ir no hospital fazer soro todo dia. O ruim é o paladar só, né, Edge? Fica aí com dengue aí, tudo vai comer, tá ruim, tá amargo. Quem vai, irmão? O banco do passageiro, ó. O Doninho, o móvel? O que é ombro? O que é o quê? O que é o almoço? Menino Valeu demais pela força aí, Ed Melhoras pra você, cara Boa noite aí, bom feriado Que você possa estar bem aí Pra voltar com as lives logo Valeu demais, mestre Será que demora muito Pra abrir aquele bunker ali Pra modificar uma arma Tem que esperar Pra modificar a arma ali Vamos no albergue rebelde aqui Pra aprender mais volta ali no bunker Boa noite, meu filho Minha sacha Minha sacha Alguém chamou o iFood Motorista da galáxia Salve, Ed É, o motorista da galáxia É, nóis Droga, é o Braia O Braia chegou Tá bom... É, nóis Não longe da ser Tá, o ennastra escudo aí ai o essa moto entregou você entregou ai né você passou aqui dentro de casa o Rafa é aquele cara que faz live de Uber lá sabe live do iFood tem um cara aqui no condomínio que faz tem um adesivo no carro, até entrei lá pra ver não escrevi, acho que é Eduber Eduber criatividade não pode parar pode cara Eduber foi o 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 como é que tá o feriadinho aí vai trabalhar ou vai folgar a n se quiser divulgar seu canal aí manda uma exclamação petros tô jogando aqui com meu parceiro donil tá em live também tá no título da live aí se puder dar uma força lá o 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 68 o 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 e o 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 eu preciso desse bagulho dele aí ó tem um aqui tem um aqui ó então aqui então aqui o 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 e aí valde s boa noite bem-vindo à live e como é que tá aí valde curtindo um feriadinho o o tudo beleza também valde o 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 e isso o 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 e do lego é legal também? o lego é tipo de 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 o o o o o tipo cê 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 Tem que dar headshot com esses canhão de mão, velho Pra vocês verem um canhão de mão aí, vocês me marcam, mano Que que é isso? É uma arma Cadê você? Vai dar tempo que você veio pra me derrapassar pra você Tem que cair aqui no mundo inferior aqui pra eu fazer a missãozinha de novo Fala, um, mata um lá, velho Vou matar todo mundo agora E bolha Vitória maravilinda Você é louco Olha aí, ó Frutinha voadora Árvore de natal voadora Esse dia eu tava jogando com uma no meu time Aí ela caiu tentando levantar, viveram inimigos tentando levantar o cara Ela com a mesma skin Cadê você pegou a arma ou pegar as balas? Ladrão Olha o coringa Desculpa, moço, mas antes você do que eu Tem muito cara aqui, velho Dá pra Dá pra Pegou a arma aí, Rafa? Sim Vamos ali pegar uns caras ali dentro Tem cara que ensina Bora Não é possível, Rafa? Não é possível não, velho Obrigada por ter que ir embora Vem comigo, Rafa Vem comigo, pai Vem comigo, pai Aqui, ó Nossa, rapaz Nossa, rapaz Tava comigo De repente não tava Mas pega aqui, ó Usa aqui, ó Pegamos os caras com a coroa Aham Alguém conta aquelas bolinhas lá de... Como é que fala? De bola de proteção Salve, Pan Beleza, mano Não, não é essa não Ah, só ganhamos duas Calma Bolinhas de quem é que tá fazendo? Essa lá de proteção lá Ah, é, precisa de... Eu preciso fazer uma missão com ela Aham Vamos matar lá Se alguém precisar de banana Eu tenho duas Acabei de achar uma, Cefadora Chega aí, cheguei Vem cá Acho que ele deve contar pra você também Ficar dentro dela, né E matar alguém Isso Ah, eu tô a oficial de acordo Ah Sim, vai dar uma Bote Não conta com um bot? Não Não conta Tem que achar um botzinho e fazer isso Ah, mas eu já fiz Ah, mas eu já fiz Ah, já fez? Já Rafa do céu Dá bala nele, Rafa Fala aí, André Fala aí, André Bom demais? Você que é o Tomachau, então? Aquele dia eu joguei aqui Nem sabia que era você Tô enrolando aqui Porque eu tô terminando de comer Aí tô andando aleatoriamente aqui Pra não morrer Enquanto eu tô terminando de comer aqui Aí vou ficar aqui escondidinho Pra não atrapalhar o time Tudo bem com você aí, André Mas quando você for usar Vou tentar achar um bote e usar Aí eu acho que dá pra contar Precisa ser necessariamente eu, né É aqui, ó Não quero o Tomachau, né O Petrus caiu pra longe Encheu já o seu poder Aí, dó Pior que eu tô mandando umas coxinhas aqui Mas é coxinha de frango mesmo Sem ser o salgado Coxinha, coxinha mesmo Aceita aí, Gabriel Aceita aí, André Vou tomar Chau Causa e dano enquanto estiver dentro de uma mini-boodle De proteção ou logo após sair de uma 150 de dano, hein Ixi, tem uma arma azulzita ali Deixa eu ver o que arma é Essa não Deixa eu ver o que arma é Tem shield aqui embaixo, ó Ué, aguenta aí, Gabriel Vou terminar de comer aqui Falta só uma coxinha Aí eu entro aí de novo E peço pra te mandar um salve Não critico Vai uma coxinha aí, Valder Restaure vida ou ganhe escudo de barris Suco Gulp Tem um ananã aqui, alguém quer? Quê? Uma ananã Galera, não dá pra segurar não Deixa eu ir no banheiro ali, peraí Vi danco Vi danco E aí E aí O que é isso? Caraca, eu peguei a dancinha aqui e fui no banheiro, está aqui até agora a dancinha. Cadê o Pets? Voltou o Pets? Ainda não. Hoje não, Valder, hoje o pão de queijo foi mais cedo, agora é só coxinha. Vou completar o escudo dele aqui. Não dá para empurrar ele para aí. Safe. Aí, Valder representando, mandando um salve lá. Boa, Valder, valeu aí pelo salve para o Gabriel. Esse negócio aqui tem que subir, ó. Boa, safadora. Meia hora eu quebrando ali para tentar subir ali. Agordar para estar para o alto assim, ó, que vai. Eu não estou mais com 5 mil tesouros. Pronto, galera, acabando de comer, lavar a mão e voltar para jogar. Ah, já volto aí. Bora? Bora. Bora safe? Nossa, o Petro ficou bem na... Bem na pontinha. É. Deixa ele aí, Rafa. Vamos abandonar o nosso amigo. O que vai ser? Vou pegar essa doze aqui só por... Elimine o Surfrider. Vamos, safadora. Vamos eliminar o Surfrider. Quero nem saber de Surfrider. Pronto, voltei, galera. Foi mal? Aqui, ó. Tem mais aqui? Como é que vocês estão aí? Quero ouvir essa voz de Cipriano. Tá difícil. Vai ter que entrar na fila. Não, Rafa não é tão difícil assim não, gente. Espera aí que eu vou abrir o áudio aqui com ele e vou pedir o salve para vocês. Eu preciso de vida. Tem um aqui, ó. Aqui, safadora. Bananão do amor. Ó. Desculpa. Obrigada. Contou pra mim sem ter um pra você também contou? Dá um bagulhinho lá? Não. Não, porque ela tava perto, né? Mas relaxe. Depois eu faço. Esse aqui, o que que é? Cacá! 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 Cuidado com o escudo. Cacá! Olha o Petsch chegando. Galinha, galinha. Ele tirou o escudo, Rafa. É bem... É tipo um pulso elétrico magnético. Agora, se você estiver no carro, ele ir desabilitar o carro. Ô, Rafa. Estão falando aqui no meu chat que é o sonho da galera ouvir um salve seu. Manda um salve pro Gabriel, um salve pro Valde e um salve pro André. E aí, Jonas. Beleza, mano? Pro Gabriel, o... Pro Valde. Pro Valde. É o Val? O Valde. Não, é o Valde esse aqui. E o André? É. Carraio. Tô ganhando, mas fortalecendo. Isso aí. O André Luiz, o parceiro do... do Gabriel Brás. Hã? O André Luiz, parceiro do Gabriel Brás. Ah, sim. Avançamos já, hein, Pets. Tá bom. Obrigado, Daniel. Tem 80 de dano. É da Murray. Ah, tem um sniper. Agora, onde que ele tá? Eu não sei. Achei. Tá descendo, tá descendo aqui, ó. Fica aí, fica aí. Tô chegando. Tem que ser um salve especialmente pro Gabriel. Ele tá carente. Manda um salve pra ele de novo, Rafa. Gabriel. Salve. Rafa. Consegui ali, acho que derrubar os caras ali. Matei um. Matei um. Ó, tem um espírito correndo ali. Que cacete. Deve dar mais revisor o amigo ali, ó. Ah, a gente tem carro deles. Tá matado todo mundo, mas sim. Que time bom. Vamos usar as munições, se o que tu quiser Tem uma arma boa aqui O Gabriel disse que não ouviu direito, Rafa Tem que ser uma voz mais clara e mais sexy, olha o que é Sobe, Gabriel Guerreirão Tá indo pra safe, hein? Calma, Donil, vamos com você Porque a safe, é a safe do momento Um salve pro Donil aqui, o Valdete cumprimentando aqui no meu chat, o Valdes Valeu, valeu E aí galera, tô jogando com eles ali, o Donil e o Rafa e a safeadora O canal do Donil tá aí no título da live Quem puder dar uma força lá Olha o Zé passarinho lá Olha o Zé passarinho lá O Algo com três pessoas é a quantidade que o Vlad matou Uma banana aqui, hein Tem um menino aqui voando aqui, ó Tem um passaralho ali voando O Gabriel nem vai dormir depois do salve O Gabriel ganhou a noite agora Vou pegar aqui, ó O Gabriel, vai estar aqui, ó Aqui em cima da linha do Daniel Peraí aqui Estou aqui Revivendo Reviveu A banana aí, ó O Scorpion está aí, Valdeiro, estava no chat agora há pouco. Deve estar jogando alguma coisa ou assistindo ao sério com a esposa dele. O Scorpion está voando, Valdeiro, está voando. Já tem o kit aqui, obrigada. Deixei a benção. Olha lá, ele está ali, safado. Como é que para de voar? Vai com o R2, mira no chão e cai. Está aqui, olha. Ele está comprando um negócio lá. Derrubei um aqui na água. Está ali nos aí, cara. Aceito, galera. Estou nem no chão. Doe! Ferra da pedra. Vai voar, abriu a asa E aí, Sopinha, boa noite, cara Bem-vindo à live Como é que você tá aí? Boa madrugada, né? Bem-vindo, paciente Olha, tem um ali Falta seis segundos Ficou Chatão esse, hein? Aqui, ó Derrubei um Boa Alto da pedra compadecida Alto da pedra compadecida Olha lá, ó Tem leão aqui, ó Vai me mamar Vai me mamar Terceira vitória? Aí sim É que eu não participei muito dessa partida E vocês ganham Afinal, aí você mandou bem, cara O Petro virou medalhão O Petro não O Raul O Raul Não esqueceu Acontece E aí, Sopinha, tá editando o vídeo de qual jogo? O Scorpion deve estar comendo pururuca, Valde Sopinha, achei que você ia falar que tá fazendo uma sopa É o nome de um canal O cara é português O Sopinha Tipo o Noturno lá, os caras de PTBR Só não vai comer Comeu Sopinha? Sopinha Tadinho, velho Cara, gente boa Joga Rainbow Six Sopinha Os caras já levam tudo na maldade Bullinha a 10 metros do meu jogador inimigo Meu Deus No inverno uma sopinha vai bem Tá chegando, já estamos no outono Vai tomar uma sopinha? Opa Toma aí, ó Cinco minutos e uuuu Deixa eu ir ali na cozinha Pera aí Pera aí, acabou? A ceifadora bocejando pra vocês Eu sou pobre, só tenho isso aqui, ó É Não dá Esse bonequinho com essa roupa aí Esse gesto é foda Não dá, velho Tá lidando a oponente, você tá... Din, 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 dinheiro Tô com a coroa, Rafa Ai, frango Olha o frango, olha o pintão aqui, ó Renan, Renan, cheguei e você ganhou Porra, nós ganhamos três, já, hoje Três, ganhamos três e ficamos duas em segundo Olha lá, ó Não aparece o som pra mim, cê faz A áudio silenciado É, é o Metallica Tá todo mundo aí? Onde? Tá, mas aí, Pé Eu? Então tá, vai ser aqui, ó Ah, você é um cara gelado, hein Só que você ia marcar Só um cara frio, né Ai, que frio, cara Cara frio É, Renanzão, toma aqui, ó Ó, o Renan não vem na minha live até agora Tô triste com ele Metade do passe Ó, o Renan, aí ele tá na roxinha Deixa eu... Cola no Petroneous, cola no Petroneous Ô, Renan, deixa o livezinho lá pra ele Senão eu vou ficar triste Você é louco, aquela sublinha mítica, ela é muito... Tá penona, velho Porque ela sai de spray no cara Ela derrete Aí cheguei lá Boa, ceifadora Boa Obrigado aí Já rodando aqui o celular Valeu Sabia que você tinha conta no YouTube, não Achei que era só no Twitch Mas eu não posto nada, não Só pra assistir os vídeos, né Ah, tá Obrigado aí pela força Ó, o... O Pet, a... Essa personagem aqui Ela vendeu um... A Sniper Roxa, cara Qual? Pegou se tá... Ah, eu comprei aquele dia lá Mas veio a Sem Mira A personagem do Beatbox, não era? É Você comprou uma Eu comprei também E a minha veio sem Mira Mas eu vou aí comprar uma Vamos ver se... Porque se for naquela mesa de concerto lá Dá pra trocar, tá ligado? Verdade Minha do Remixit É, a 1.5? É Pouso aqui Tem um... Tem um viracutigo aqui também Ô, o que aconteceu? Foca? Olha, vai Jorra na nossa cara Jorra, Jonas Jorra, Jonas Jorra, Jonas Que que é isso, gente? Vai, Jorra, adora Até enchei até o palo O que que tá acontecendo aqui, gente? Desculpa Mas o cara... O cara tem isso aí Já faz isso Brasileira mesmo É My Life Diga a frase Fala, meu querido Fica aqui Fala, meu querido Nossa, tem gente aí Cadê? O que que é isso? Cadê? Cadê? Carregar 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 Segura Segura Aperta Mano, o que que é isso? É um inimigo isso? Não Olha o que isso aí, ó Segura Ah, é um inimigo isso? Agora que eu atendi Sei lá, achei que fosse um NPC Não sei, alguma coisa Jogar três cortes Mano, isso é muita humilhação O que mais aqui, ó Mas esse modo é com construção? Que que foi aquela construção ali dentro Que rolou, então? Espírito Surgiu Mas surgiu uma escada lá dentro De cima de mim Cai em cima da gente É, então Era bote Vamos mandar Vamos mandar Eita porra, a galinha Quem tá sem ouro Pega aí, ó Eu já peguei cinco mil já Não consegue conseguir pegar mais não O orifes do grupo aí Tô com cinco mil também É muito mais que oito mil Tô com quatro e Bati cinco agora Mais de oito mil Queria uma galinha dessa aqui em casa Eita porra, quase morri aqui Toda vez que eu cheguei em casa A galinha da vizinha tá na minha cama O Renan nunca mais jogou nada Nunca mais chamou nós pra jogar Só joga Só joga Só joga sozinho Esse egoísta Só joga com a cifadora Ué, não sei esse carro aí Agora que tá com a 4090 lá Não joga mais com os mortais não Eu preciso buzinar Dez metros de um inimigo Deixa eu pegar um garoto de chaqueta ali, peraí NPC, nada pra comentar Ô, que isso, cara Minha canela Ué, você fica me ricocheteando aí Aí, para, porra Agora o Rafa caiu Aí, Rafa caiu Vai, Rafa Meu Deus, cara Rafa caiu Vai ficar pra trás Munição Não sei se é moto no jogo ou se é no Rafa Acho que é no jogo Tá muito realista essa moto do jogo Cadê os inimigos, velho Sumiu Eles viram que eu terminei de comer Vazaram tudo Olha, eu não tô Olha só um pouco aqui, ó Oi Meu Deus Droga, é o Braia Parece que não é nem um botezinho Ali, ó Tem treta ali, ó De Zeus ali, ó Na direita Pra lá Valeu Tá do outro lado, ali, ó Pai, eu tô apressando ali, ó Cacá 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 Medalhão Aí, dirige bem, hein Tá ali na frente É um homem pássaro Tá, pô, chega Pega o seu cartão Pega o seu cartão Ah, não Valeu, valeu, valeu Valeu Contou? Não sei, seu casal Eu cheguei e buzinou Mas não é possível, velho Ah, você estava só tentando buzinar? Ah, deu, deu Nossa 3-3 Mas acho que pra mim não contou não Pro Daniel contou Fiquei buzinando, né? Eu acho que não, nem sei Como Ah, tem que estar dirigindo, então Aceitadora, tá com a Lene O canal Lene joga, olha lá Pior que parece, mesmo Ai, ai Ó, bomba aí, ó Ó a Lene aí, ó É uma dançarina Ah, Lene, é engraçado E passa a parte e manda pra ela Boa, Rafa O Rafa ali, breiqueiro Aperta o B, hein Aperta o B, dança aí, cara Como é que dança, não sei B de bola Isso Não, minha saúde mental não me permite fazer isso Restaure vida Ah não, eliminaram o jogador O jogador Falou de não, Icky? Ah, cato pra caralho, Icky, sai daí Tá mais pra aquele lá, yes, baby Lá, yes, baby O brasileiro Ah, parece o Mocotó lá, cara O Michael Gives Esse é o John Wick brasileiro lá, né Aperta a cabeça do jogador Isso é um canhão de mão Nem tô achando canhão de mão, velho Acho que agora eu tenho que cumprimentar mais dez vezes Oitenta vezes cumprimentar esse safado desse motorista Marca aí, Rafa, não, marca aí Já Caralho Se decide aí, pô Então eu pulei aqui na Azul Eu vou contratar uma rastreadora Ai, que saco Nossa, que trava, hein Nossa, que eu não mando, gente Oh, não Aqui, achei a bola Achei a bola, achei a bola E achei gozo Tem um carro Vou tentar fazer depois Primeiro ele vai ficar aqui embaixo Cadê tu, pai? Aqui comigo Aqui comigo Dois Tem dois Não rastreou Ai, meu Deus O cara se escondeu Aqui, ó, Daniel Pega essa aqui, ó Aqui, ó E tem um cara vindo Pega aqui a bolinha Aqui, ó É o mestre dos disfarces Joguei Pega aqui, ó Vai lá Valeu, safado Subiu Meu Deus Subiu, subiu Subiu, hein Desceu, desceu Tá correndo Ó Pois é Mr. Petrus Conseguiu, Daniel Fazer alguma coisa Do negócio Deixa eu ver Meu Deus Paredes Peraí Não consegui, não Contou nada Ela também não contou, não Essa buceta Ficou pro paladrão Ó Eu tô com um Goz aqui, ó Tá um Goz Cadê? Peraí Falou em Goz, nós juntos É o Goz Tá achando que é o Goz Vamos ali fora, ali, ó Vem, vem, Pets Que cena ridícula Que cena maravilhosa, velho Vou ter pesadelo Essa noite Tá doido Olha a testa agora, lá na cajada Olha os rolezinhos Os grauzeiro Risada discreta, né Tem o cara ali, ó Às vezes eu tô rindo do povo aqui Quando eu tô jogando Então não posso Rir na cara deles Então fique só Risada mais discreta É o Rafa, o Gabriel Esse som de motoca Dentro da casa dele Mora embaixo do viaduto Aqui, ó Buzina, cefadora Buzina Boa 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 Igual outro cargo Igual outro cargo Não, mas não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tem aqui embaixo Agora Agora É possível, se é bot Você acredita? falar de falar palavrão contou agora a palavra que eu tô falando não contou no começo mas a gente vai pegar as próximas sejas aqui a forma modificada e você tem treta aqui é tá agora o pet vai aparecer até as próximas sejas não como assim e aperta o mapa aí tá vendo fora o próximo e depois é o circuito ah tá dá para a gente saber e o tiro de cá e aí e tá vendo rafa e aí de todo lado aqui eu adoro adoro fazer bem assim agora tá vendo oi E aí E aí Mas eram duas tretas separadas aqui, hein? Ah, a ceifadora pegou os dois também. Ah, tá. A ceifadora pega tudo. Pega um, pega geral. Ceifou todo mundo. Matadora, não pô. O que é, Donil? Mais uma bola aqui, ó. Ai, pegar a bola comigo mesmo, vai. Usar as mãos, Donil. Aí, Donil, eu ia pegar um monte de bola. Quero ver não dar agora. Tá bem. Agora, a gente pegou um monte. Vou levar o kit médico, se alguém quiser levar o shield, ó. Ó, deixa eu ver, me deu alguma coisa aqui, ó. E aí, Gabriel, quais são os planos pro feriado? Vai jogar. Amanhã, amanhã que eu vou fazer um churrascão. Ele tá pra frente. Você chama... A gente vai chamar eu? Ó, o medalhão, medalhão. O medalhão pro perto. Atu! A gente vai fazer um churrascão. Peychie, vem. Faz fogo no rabo. Começa não. Cadê os medalhários? Ah, escorreguei, escorreguei pra baixo Escorreguei Agora eu vou pra preta, velho Tô aqui mesmo? Aô, trem, bão Parece que não tem ninguém Tem sim, pai Ah, tem um atrás de vocês aí, ó Tem um atrás de vocês, viu? Bora, Rafa, entra no lago aqui, ó Que a gente vai voando Ah, onde ele está? Vamos já matar Tem um voando ali, ó Pega ele, pega ele Ah, o cara jogou o raio, velho Ah, o cara jogou o raio, velho Ai, ai, tá miado, tá miado Eram dois Atrás de vocês Ai, eu deitei, eu deitei, eu deitei Aonde tá? Não sei Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó o Coringa Tá aqui em cima Ah, tá ok Valeu Tem dez de vida Boa noite, Pierre, meu lindo Pipi, pipi Razão do meu existir Meu tesudo Minha paixão Como é que você está, cara? Quais os planos para o feriado, Pierre? Você vai no churrascão do Donil? Comer linguiça? O Petson não entendeu O Petson, eu falei churrasco que amanhã é sexta-feira santa, pai Amanhã não tem churrasco Ué, por que não? Porque é sexta-feira santa, pecado, pai Ah, eu sou islâmico, cara Qual o problema? Ah, então você é homem-bomba Não Vai encher o rabo de linguiça? Só linguiça É, daqui a pouco eu tenho que parar Porque é uma linguiça, a gente vem comer E passou da meia-noite, fudeu, né? Ah, é? É embaçado Ô, Pierre, mas eu joguei uma vez só com ele, pai Só uma vez só, joguei E nem na caula ele estava Mas é embaçado, hein, mano? E aí, Val, gameplay? Val do ovo? Val de scray? Val, delícia? Mas eu faço o fim também Como é que você está, Val? Só de boa? Falga no feriado Ou vai trabalhar? Vai rolar live hoje, Val? Ou nada Aí eu falei Ô, Ariel Tô na raça Fala isso, pai Fala isso, irmão Ali o Rufo, irmão É, velho, tem que tomar um pouco de cuidado, velho O Petro Eu só chamo ele de safado, né? Safado não pega nada É verdade? Eu também, ó Bem, vai ficar até legal Ui, meu príncio É, embaçado Acerte um oponente em até 30 segundos após arrombar uma porta Ah, bom Faça gestos no terreno toscano Vamos cair no terreno toscano, então Pega essa daí Vamos no terreno toscano Como é que faz gestos? Aperta o B Vai, Petro Vamos ver, vamos ver o Petro fazer um gesto, vai, Petro Passinhos? Só tem passinhos aqui É isso aqui? Nossa, vou embora depois dessa Caiu minha internet aqui Foi mal, galera Vai, vai, Petro Vai, vai, vai Nossa, que ridículo, velho Como é que foi o jogo, Pierre? Olha só 1x0 para os porcos Marcou aí o toscano? É no roxo ali, ó Marcou Agradecer o motorista Henry que fez 1x0, moleque é foda, mano Molequinho Chato, hein? Marrento Falvando uns 3x0 fora da Custano Ah, mas, sei lá Acho que os caras não... Se bem que no primeiro jogo O Novo Horizontino empatou no finalzinho, né? Mas aí vai cumprir essa temporada, pô O time tava... Né? Esses times de interior, eles treinam antes Olha, o Petro já caiu na lhama Isso é bom ou ruim? Não tinha arma? Não, tem jeito aqui, ó Até que a picareta ele rouba aqui, ó Vem cá, vamo jogar o inimigo Cadê você, Daniel? Ah, peraí, pô Tem cara aqui, com a galera aqui Aqui, ó Segurei, Petro Eu tô segurando, né? Esse é um botezão Da maior qualidade Esse daqui, velho Obrigada pela 12 Eu dando bala nele E abrindo a porta A janela Estou dando eu a bola aqui, ó Mas contou pra você? Não, 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 não Já, completei, já Ah, então valeu Bola aí, ó Ah, faltou a Rafa, faltou a Rafa, faltou a Rafa Segura aí em cima, Rafa, vai em cima mesmo Outra aí, Rafa Dois ou dois Valeu Boa, Gabriel Vai ser live que dia Recomendo comprar essa 12 desse cara aqui, hein Do Alexandre de Moraes aqui, ó Compra aqui, ó Doze roxinha daquela de... Ah, galera Faz o gesto aí Ganhar assim com o meu XP aí, ó Opa Pichei o carinha aí Salve Ridico Salve, Marcel Essa live é ao vivo, cara Bem-vindo Como é que você tá, Marcezão? Alex, the kid Só de boa, Marcel Ah, você dormiu, Gabriel? Dormiu e acordou com a minha live? Nossa, que sonho desagradável Tô dormindo a live do cara Acordou com o barulho das motos Acordou com os caras pinando Tem um microfone fazendo barulhinho Com certeza Parece um mosquito Tô ouvindo também Deve ser o do Rafa Que é tudo bugado O My Life O My Life Manda um salve pro Marcel Ah, o Rafa mora embaixo do viaduto Não é possível Mas eu tô escutando também Bem baixinho Manda um salve pro Marcel aí O Rafa O Rafa A dengue tá entrando na live aí Márcio, é? Chega aí, Pedros Márcio, é panzinho Ah, onde? Não esquece o fone aí, velho Tira e põe de novo aí Não parou Voltou Ó, vou silenciar o meu aqui Pra ver se... Para, quer ver Pera aí Ah, não silenciei e parou Então não é o meu não Então, o meu também não é Quebra aí Não, não, deixa o Pedro quebra aqui para encher o restinho do seu colete ali serve para isso? manda um salve para o Marcel e o Rafa salve Marcel tchau Rafa tchau o salve entregou ele ufa tchau tá no pulo tá no pulo eu vou de base para onde vamos? para onde vai? opa foi mal bora eu estou na mira em caçada iniciada tinha... tinha... para onde vamos? aonde a ameaça aumentar nós vai tiro de... para que lado ai? opa... ceifadora bora e ai Marcel vai rolar live ou nada? só vídeo gravado? e ai Marcel vai rolar live ou nada? e estreia ô Gabriel boa noite ai vei bom descanso tirolesa aqui ó ae 位 lemsoll ali olá olá ali ó o squad ali ó um squad ali ó e ai Isso, agacha na moita Ninguém tá te vendo Boa noite Bom descanso aí, Gabriel Te vejo na sua live de sábado Tem mais dois ali Olha o flipper Vem flipper Tem um sniper na água ali Tinha Oh, sai fora As costas aqui Chegou três de cá E aí, Marcel Boa noite, Games Tá bom, Rafa Atrás de você, Rafa Tô sem munição Que dia que vai ser, Marcel? E que horas? Que isso Olha o Jirai ali, mano Tem um voando aí Cuidado Valeu O importante é que ele conseguiu fazer a missão Perdemos Perdemos, perdemos Mas pelo menos fizemos dancinha na Toscana Veja pelo lado bom A gente avançou Pegar os caras Aí o Presto fica lá atrás Ai, horrível Nas costas Uai Fico na retaguarda, né Sou o sniper do time E meio Não tava com aquela arma Da mira holográfica lá Então eu fiquei à distância ali mesmo Mas os caras chegou por trás Aí Bonito Deu até gosto de ver Até se alivei Tem dia, Marcel Quando é que vai ser a sua estreia? Que horas? Fala aí Se eu tiver em casa Se eu tiver livre Eu já assisto lá Pra dar uma ajudada Vamos ajudar esse canal aí A bater as 4 mil horas E os Mil inscritos O segundo canal, né Colocaram o pacote do Guardiões da Galáxia Eu nem vi Na loja? Tá bugado Porque não apareceu Vou mostrar aqui, ó O Midas é da hora Colocaram 77 reais Vou ter que iniciar o jogo Pra ver Ah, as musiquinhas Não dá pra pegar nenhuma Porque Não passa aqui Putz, é o terceiro canal, Marcel Achei que era o segundo Tá animado, hein Apagar e criar o canal Três vezes Duas vezes, no caso Hello, mascaj Hello, mascaj Xarope Xarope com X O editor do Digo Aonde, lá vai? Onde o Rafa marcou Se o Rafa marcou Tô indo Onde vai ficar Onde vou fazer Onde está ae aham e aí Tem um cara ali embaixo e ele quer uma arma. Eu não. Tá na Camperage do amor. Olha o Pencil ali. Embaixo de você, Petrus. Aqui, ó. Ali é play, ó. Caralho, velho. Cadê vocês, mano? Quebra no meio, velho. Que quebra no meio, velho. Que incrível isso, cara. Ah, o cara matou com uma doze roxa. Você é louco. O Petrus não mata nem pensamento, velho. Pacifista. Ah, doido, velho. Derrouvei doido. Na hora que eu peguei uma arma, chegou os caras, hein? Ai, caramba. Mas eu queria falar, não. Mas ele falou que fez isso daí só porque você falou que era a saideira. Bateu o sono, né? Já jogamos bem hoje. Jogamos três. Ficamos duas em segundo graças ao Petrus. Vascaína é sempre vício, né? Valeu, valeu. Mais uma? Mais uma? Todo mundo pôs pronta aí? Vai, mais uma, pô. Isso foi muito rápido. Ué, ninguém falou nada. Tem que jogar mal de novo. Porra. Esse safado da época que colocou os V-Bucks tudo pro final, esses filha da puta, velho. Ó. Ganhei 100 esses dias aí. Dá pra fazer alguma coisa com esses 100? Tá. Jogar foda. Vai juntando, pô. Aqui, se você conseguir pegar um passo, você pega todos. Assim, você vai ter que jogar, né? Na outra conta que eu tinha, eu peguei o passo uma vez de graça, porque ele dava umas 200 V-Bucks por temporada. Levou umas 5 temporadas, mas peguei um passe grátis. Só que aí depois eu não joguei mais, né? Ó o Mike Myers aqui, ó. O Rafa, o Rafa, o Rafa marcou, né? Foi... Foi bem... Foi bem legal, né? É, eu atirando nos caras e o Petos ali embaixo, tipo, o cara passando na frente dele, eu marcando, ele olhando o cara. Eu tava com a picareta na mão, ué. Mas porra... Cheguei pra... Cheguei pra... Cheguei pra... Cheguei pra... Se desse pra jogar a picareta nele, eu jogava. Vai aqui também, ó. Pronto. Vamo embora lá no começo, né? Vamo embora lá no começo, né? Só agora. Caraca! Que tolo! Que tolo! Vou contratar o bote que não faz nada não, abri Buraco certinho Boa Marcel, valeu por se manter presente aí Pode gastar dinheiro, já que a gente tem bastante O inimigo é um jogador inimigo Aqui, Daniel Boa Cadê o Bedushi? O James Bedushi O James Bedushi Tira aqui Vou jogar um coletinho Pelo menos uns 25% Obrigado Obrigado É difícil de conseguir munição no jogo, né? Que isso, Rafa Ó, eu sei o que As caixinhas aqui aqui Não está Eu estou pesando, mas... É Por isso que eu não acho que você pega tudo Aí, ó Ela marcou aí, ó Olha as caixinhas aí, ó Ela passou o radar aí, ó Aqui, 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 ó O cara colou em você, cara Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí virou palhaçada, já Aqui, ó Um time de um homem só, né, cara Fique nervous É, o lobo solitário Bixinha, vai pra cima dos bots Arregaça os bots, velho Tem que matar alguma coisa aqui, né? O que é isso dourado aqui, Biliano? Vai dizer que você não pegou o item aqui. Ah, abriu. O que? Cartão aqui pra abrir aqui, pai. Mas tá aberto. Não, não é que é... O de baixo? É. Onde é que passei? Você está vendo as armas? Não sei se arruma a arma não, se eu falei. Não, não é. Calma. Alguém tem munição de 12 sobrando? Tem 40 aqui, ó. Joguei no chão. Tem uma caixinha aqui, ó. Cuidado aí, hein? Tem mais aqui, Rafa. 44 no chão aqui, pô. Ai, ai. Dá um coletinho pro Rafa. Nossa, tá meio sem colete ultimamente. Obrigado. Live é o morto, sai fora do Marcel. Morre o Petos. Ô, Marcel. O Petos, cara. Sou o salvador do time aqui. A gente tá jogando trio contra a Clatesa, pô. O Petos é... Menos um. Ele joga bem, ele joga bem. Ele joga bem. Nem fala. Vai batendo a tristeza. Já vai. Que tristeza. Que tristeza. O bom é que a gente tá... O plano passa, pelo menos. Bem pouquinho, mas... Aí, ó. Já tô... Já tô... 52. Jogue. Depois dessa... Vamos lá na minha fazendinha. Vocês verem que da hora. Bora. Ah, pô. Não, eu tenho medo, velho. De passar uma moto, tipo assim, o Rafa sumida lá, velho. Porque os caras que passam... Levando o celular, vai passar e leva o computador dele. Tá ligado aquele Photon System lá? Aquele avião. Aham. Mas você vai trocar ideia, tipo... A minha de moto, né? Mas do nada... Perdeu, perdeu. E aí, galera? Aqui é o... O mano de Juliette que pegou o PC do Rafa. Toninho da moto. Buscar esse trem. Buscar esse trem. Opa. Ah não. É um NPC isso aqui? Que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Obviamente é. É um bot. Eu vou pegar uma caçada aqui, ó. O que que é isso aqui? Eliminha ali a box. Que que é isso, hein? Por abrir o Croft aí. Croft. Abrir o Croft aí. Nem espirar ali. O botador aqui, ó. Alguém ia pegar uma arma roxa ali. Alguém ia pegar uma arma roxa ali. Mas eu não era eu. Se tiver de 12, eu aceito. Obrigado. Opa. 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 Vamos, escorpião. Medalião caçada. Medalião caçada. Tudo ali na frente. O bot é bom, estou mostrando a coisa. Atrás da pedra ali. Estou tentando lá, dá para mais ir. Boa! Boa! Ai, que otário! Vem aqui, bot. Me levanta, bot. Dá a moita ali, ó. Levanta ele, Rafa. Vou tentar, minha pesada. Coita ali, ó. Está marcada, está marcada. Vai, Rafa. Deu um monte de dano no cara, o cara não morreu. Está na coita ali. O bot veio na minha direção, achei que ele ia levantar, passou por cima e continua. Não, não, não. Não, não. Morremos para um cabra só. Espera aí, Pedro. Ele não fica comigo. Já corre, velho. Ele vai me seguir. Ele foi aproxado. Ele vai me seguir. Ninguém tem kit? Kit que eu penso só no céu que toca pra esses nichos eu não tenho nada niente eu subi nessa ilha olha se tem alguma coisa lá não tem ninguém tem uns tiros vindo aí de cima deve ter gente lá já não subiria aí não sei ah não sei se o Rafa já foi ah vamos, o Rafa já foi então o que fazer não tem gente aqui ah essa eu já tinha falado né tem uns tiros não né tem uns tiros tá caindo aqui em cima tá em cima ela tá em cima quebrei o escudo dela tá aqui ó tá com o trovão na mão ping rosa pegou pelas costas feia da mãe valeu galerinha mas tinha mais de um time é que o cara que tava aí sozinho quem saiu fora valeu Pets valeu Rafa valeu galera tá bom boa noite aí pra vocês bom feriado bom churrasco bom churrasco Donil falou bom 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 galera valeu aí pela presença na live quem apareceu valeu Marcel por ter comparecido aí no final obrigado pela presença de todos aí pelos 28 likes é agradeço demais e um bom feriado aí para todos é bom descanso boa jogatina e bebam com responsabilidade fechou então vejo vocês aí nas próximos vídeos próximas lives do canal e é isso valeu falou e aquele abraço bom churrasco